Bom dia, voltamos ao nosso intervalo comercial. Nós, agora exatamente 4h59min, estamos perdidos em Curitiba porque nós estamos no ponto errado. E no momento, o Carlos Reis está tentando resolver a situação. Está comunicando para a mãe dele, está quebrando a fala. E veja, está difícil. E para você ver o sofrimento, vou carregando no meio de Curitiba duas garrafas de peixe. Difícil. De taroba, é mais chique. E por isso, eu vou passar as mãos do rei. Como que ficou a nossa situação? Bom, a nossa situação. Nós estamos na Rorne. Estamos na fábrica Rorne. A minha vida é muito longe. Eu vou abrir o portão. Vamos pegar um taxi, vamos chegar na Rorne e vamos ser feliz jogando futebol. E quem vai pegar um taxi? Pois, Mônica, eu tenho 100 dólares. Quer dizer, 100 dólares. Só tem um detalhe, como que nós vamos voltar embora depois? Sem dinheiro. O que é irmão? É complicado. Muito complicado, não tem situação. A gente está indo longe pra caralho. Tudo da palavra, tudo do mundo. Mas acho que não se dá um prazer. Vamos indo pela frente. Vamos cantar. Pela estrada eu vou. Pela estrada afora. Pô, Tata, será que nós não vamos na minha tia? Hã? Que quer ir na minha tia? Eu quero ir pra ela trazer nós. Não sei, que bom te ver em casa. A gente perde mais viagem. É, Tata. Mas se for, cara. As que se for, vamos ir. É, é longe, cara. Estou com preguiça. Não era pra mim estar no computador. Vamos beber um guarda de refrigerante e venha lá e correr. Vamos lá, correr, correr. Nossa, olha, pegamos um bico, vai. Entendemos? Ô, Du. Está voltando a entrevista. Para você ver, olha o caminho que a gente tem que percorrer. Cheio de telhas, mato, tostas e meu Deus do céu. Se a gente chegar com roupa até a Harley, para quem é boleiro, nós temos que ser bom, cara. Meu Deus do céu. Olha a situação. Dá medo de um cara. Olha uma palmilha. Como fica a situação do nosso Brasil? Essa é a pergunta que fica. O que você acha, Carlos Eduardo? Pois, olha, Carlos. Nós fizemos um grande erro. Tudo por causa que uma pessoa disse que sabia onde que era e não sabia onde que era. Entendeu, 02? Você entendeu, 02? O que você acha, senhor? 02, você é mais justo num país como esse? A gente anda de pé, calça, podia estar rajando, 02. O que o senhor já disse, 02? Num país como esse, 02. Pé de passarinho, pé de passarinho, seu 02. Pé de passarinho, seu 02. Olha a cagada, seu 02. Ah, vou te colocar no saco. Vou te colocar no saco. Pega a sacola, pega a sacola. 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 Mata. Mata. Fala, Zenozamega, Marcos Minto. Fala. Agora, a gente nunca vinha arriscado. Tá me dançando. Cezado, vamos dançar pro outro lado. Obrigada. Ó, Zenozamega, Marcos Minto. Cezado que você tá fazendo. VOLHBM, a sacola. Bom, foi legal. Tranquilo agora, fique. Cezado, com certeza. Parado. Parado. Cezado, 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 cezado. Cezado, cezado. Sacou, cezado, cazola. Trajeto dos seus ardões, estou muito arriscado, eu morri de susto, agora é a hora, está chegando, o Gustavo está com medo, não, não se vá, é por isso Mané, nossa burro, bom, agora um boletim de ocorrência com a polícia, 17º batalhão, os corruptos, o povo, dá uma carona filha da puta, para quem você trabalha, você acha que eu não sei, você pega o dinheiro do jogo do bicho? Sabe porquê você vai existir? Sabe porquê? Porque você é verdade meu irmão, o que você acha disso? Sabe porquê eu fiz isso? Sabe porquê eu fiz isso? Sabe porquê, 02? O senhor está um gordo! 02, eu estou gordo! Você está alentando! Eu estou gordo! Eu estou gordo! É muita cerveja, 02, eu queria! A taroba pesa! A taroba pesa! A taroba pesa! A taroba pesa! Caralho! Mãe, chegando até o APR6, tá bom! Eu vou cancelar isso aqui! Não!